O programa Saber Direito desta semana é com o professor Felipe Camargo. O curso é sobre direito imigratório. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.just.br. Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do curso de Direito Imigratório. Eu sou o professor Felipe Camargo, sou mestrando em Direito Político Econômico, professor de Direito Imigratório. Tratamos até aqui então de toda a parte histórica da imigração no Brasil, como foi a política imigratória até 1980, quando foi promulgada a Lei 6.815. Vimos aí principais formas de vistos, vimos também a questão de direitos e deveres dos estrangeiros no Brasil, toda a parte dos crimes e infrações que tanto os estrangeiros quanto as empresas estão sujeitas, caso desobedeçam essa parte de deveres dos estrangeiros aqui no Brasil. E agora a gente vai entrar de forma específica nas principais formas de vistos temporários. A gente vai tratar nessa aula principalmente dos vistos com contrato e sem contrato de trabalho, alguns vistos na forma de treinamento profissional e indo em frente com a questão de visto permanente mais em seguida. O visto mais simples, a gente pode colocar dessa forma de se obter no Brasil, seria o visto técnico de 90 dias. O visto técnico de 90 dias é geralmente utilizado por empresas que precisam que estrangeiros venham ao Brasil por um período curto, por isso esse período de 90 dias, que é o mesmo prazo do visto de turista. Mas esses estrangeiros precisam efetivamente trabalhar no Brasil. E o que eles vêm fazer no Brasil geralmente em posse desse tipo de visto? Eles vêm para consertar equipamentos, eles vêm para instalação de softwares, ou instalação de programas, ou seja, geralmente eles vêm para trazer um pouco do conhecimento que eles têm no exterior para a empresa brasileira. Muitas vezes por força contratual, porque o próprio contrato entre empresa brasileira e empresa estrangeira assim o prevê, e muitas vezes porque simplesmente a empresa brasileira comprou um equipamento e no pacote dessa compra e venda constava a vinda de um técnico para ensinar a empresa brasileira como que opera esse instrumento, etc. Esse tipo de visto é solicitado diretamente no Consulado Brasileiro. Até recentemente, antes do advento da resolução normativa 100 do Conselho de Imigração, esse visto era solicitado via Ministério do Trabalho. Ou seja, era preciso que o Ministério do Trabalho aprovasse uma permissão de trabalho para o estrangeiro, e então essa permissão de trabalho se transformava num visto emitido pelo Consulado Brasileiro de acordo com a jurisdição do estrangeiro. Isso acabou, o Ministério do Trabalho vem tomando algumas atitudes visando a acelerar o processo de imigração, visando a ajudar algumas empresas, tendo em vista o crescente número de estrangeiros que vêm ao Brasil. E o visto técnico de 90 dias era o de maior demanda do Ministério do Trabalho. Então, com isso, eles visaram a desafogar um pouco o número de autorizações de trabalho e de processos de papelada, etc. O que uma empresa brasileira precisa? Caso a empresa brasileira deseje a vinda de um estrangeiro aqui para o Brasil, nessa modalidade de visto, a parte mais importante é a preparação de uma carta convite. A empresa brasileira vai preparar essa carta dizendo precisamos do estrangeiro tal para desempenhar tais funções durante tanto tempo. E colocar também, eventualmente, o que ele vem fazendo no Brasil de fato e por que um brasileiro, em tese, não poderia fazer a mesma função. Sempre de acordo com o nosso princípio de não prejudício do trabalhador nacional. Ou seja, todo o processo administrativo de visto é necessário que seja comprovado e que um brasileiro não está apto a fazer as mesmas funções. Então, com essa carta convite e alguns outros documentos, o estrangeiro pode ir ao consulado brasileiro, solicitar esse visto técnico de 90 dias, outorgado no passaporte, o estrangeiro vem ao Brasil, faz o seu registro na Polícia Federal normalmente, apesar de ser um visto mais curto, e pode trabalhar na empresa, ir para a empresa todo dia, trabalhar, ensinar os brasileiros, trabalhar normalmente, sem qualquer tipo de problema. Ok? Vale a pena também falarmos do visto emergencial de 30 dias. Já apresentamos esse assunto na última aula, mas é interessante reforçar, o visto emergencial de 30 dias também é o visto de trabalho, item 5, e também tem característica técnica. Ou seja, é para um trabalhador estrangeiro, um técnico estrangeiro vir ao Brasil e, de fato, trabalhar. O porquê do nome emergencial? Porque somente em situações de caso fortuito e força maior, na qual haja sério risco para o Brasil, para a empresa brasileira, de uma forma geral, seja risco de contaminações, riscos ambientais sérios, nesse tipo de caso, o consulado brasileiro, o consul brasileiro no exterior tem poder de emitir um visto emergencial para esse estrangeiro, que não é prorrogável. Ele tem 30 dias para vir ao Brasil e trabalhar para resolver esse problema. Esse tipo de visto não é muito fácil de ser obtido, porque muitas vezes as empresas não conseguem comprovar o caráter emergencial. Se a gente pensar em uma plataforma de petróleo que está vazando, é um ótimo exemplo do que seria uma situação de emergência. Mas nem sempre é esse o problema. Às vezes as empresas, por motivos muito menos importantes, eles procuram obter esse visto e sempre são negados pelas autoridades consulares. Dos três tipos de visto técnico, o único que mantém-se com a necessidade da chancela do Ministério do Trabalho e Emprego é o visto técnico de um ano. Esse visto técnico de um ano, assim como os outros dois, de 90 dias e de 30 dias, ele é regulamentado pela Resolução Normativa 61 do Ministério do Ministério do Trabalho e Emprego. E ele, claro que agora o visto de 90 dias também pela Resolução Nº 100, que modificou a Resolução 61, apenas para o visto de 90 dias. Mas o visto técnico de um ano, em matéria das funções que o estrangeiro vem desenvolver no Brasil, é muito parecido com os outros dois. São trabalhos técnicos, são trabalhos de transferência de conhecimento, transferência de tecnologia, só que por um prazo maior. Então, nesse caso, o estrangeiro precisa ficar durante um ano no Brasil. Claro que podendo fazer viagens intercaladas sem nenhum problema, mas a empresa não basta que o estrangeiro fique aqui só por 90 dias. A empresa precisa desse estrangeiro por pelo menos um ano, e esse visto é prorrogável por mais um ano, caso haja necessidade. O visto técnico de um ano, ele é um dos vistos mais complicados de serem obtidos, em termos do processo administrativo a ser protocolizado no Ministério do Trabalho e Emprego. Ele requer uma série de documentos a serem preparados pela empresa brasileira e pelo estrangeiro no exterior. Ou seja, para esse tipo de visto, assim como para os outros demais vistos técnicos, é necessário que o estrangeiro tenha pelo menos três anos de experiência nas funções que venha a desempenhar no Brasil. Ou seja, não é qualquer técnico que pode vir ao Brasil, é um técnico especializado, visando a substituição de mão de obra. Isso se comprova por uma carta, ou seja, o empregador atual do expatriado pode preparar uma carta atestando, sob as penas da lei, que esse estrangeiro tem realmente três anos de experiência profissional nas atividades que vem fazer no Brasil. Deve ser experiência específica, não basta que seja experiência profissional qualquer. Ou seja, para comprovar que ele é um técnico especializado nessa área. Além disso, a empresa brasileira e a estrangeira deverão firmar um contrato, que muitas vezes é um contrato, a nomenclatura desse contrato é contrato de assistência técnica ou cooperação técnica, na qual seja prevista o intercâmbio de técnicos entre as empresas ou a vinda de técnicos estrangeiros ao Brasil. Esse contrato é importante para o governo ter como subsídio de uma relação entre empresa estrangeira e empresa brasileira. e que realmente há, em contrato, uma previsão de troca de conhecimento, de transferência de tecnologia, nesse tipo de caso. Então, é muito importante que esse contrato seja feito entre as duas empresas, atendendo todos os requerimentos do Ministério do Trabalho, um contrato com prazo, um contrato prevendo esse tipo de atividades. Não basta que seja um contrato, por exemplo, de compra e venda. Tem que ser um contrato técnico, que preveja assistência técnica. E, mais importante que o contrato ainda, seria o programa de treinamento. O programa de treinamento do estrangeiro é um documento preparado pela empresa brasileira. Claro que o estrangeiro também pode ajudar a preparar esse documento, dizendo fase a fase o que será feito no Brasil. Esse documento é o que vai, quase 99% das vezes, dizer se o visto vai ser aprovado ou não. Porque é ali que o governo vai ver o que vai ser feito no Brasil, que tipo de atividade que o técnico desenvolve lá fora, que ele tem que desenvolver aqui também no Brasil. Toda a descrição por fases do que será feito, passo a passo, por exemplo, visto de um ano, visto vale por um ano, ou seja, de janeiro a abril, tal atividade. De abril a junho, tal atividade. E assim em diante. E esse documento é muito importante porque é ali que o governo vai ter certeza, que as autoridades de imigração vão ter certeza, que realmente vai acontecer uma transferência de conhecimento entre o técnico estrangeiro e os trabalhadores brasileiros. É essencial que os empregados brasileiros sejam treinados por esse técnico. Não basta que ele venha simplesmente consertar uma máquina, instalar um software ou, enfim, fazer reparos. Ele tem que transferir conhecimento, ele tem que prestar treinamento a esses funcionários brasileiros. Bom, falamos da declaração de experiência, do contrato, do programa de treinamento. Ou seja, essas são as principais vertentes do visto técnico de um ano. Esse visto pode ser prorrogado por mais um ano e é muito importante quando do pedido da prorrogação que o estrangeiro comprove, primeiro, por que um ano não foi suficiente? Segundo, por que ele precisa continuar? O que aconteceria se ele fosse embora? Qual seria os prejuízos da empresa brasileira? E é claro que o contrato deverá se manter válido, o contrato que originou o primeiro visto e os demais documentos ele já, de uma certa forma, obteve a declaração de experiência, etc. Ou seja, a documentação a ser apresentada para a prorrogação do visto técnico de um ano é basicamente a mesma do pedido de visto inicial, acrescentando-se apenas um programa de treinamento para o novo ano e uma justificativa do que aconteceu no último ano, quem foi treinado efetivamente, citando por nomes e dizendo o porquê que não foi o bastante, porquê que deve continuar. A principal característica dos vistos técnicos, tanto de 90 dias, 30 dias e de um ano, é que eles não admitem remuneração no Brasil. Esses vistos, toda a remuneração do estrangeiro continua sendo paga no exterior. Ou seja, o estrangeiro não pode oferir renda aqui no Brasil por conta dessa prestação de serviços. Eventuais transferências de dinheiro, pagamentos da empresa brasileira para a empresa estrangeira, isso não envolve o estrangeiro de uma forma direta. Isso se resolve via contrato, via remessa Banco Central, via remessa INPI. As empresas resolvem dessa forma. Mas o técnico, para todos os efeitos, continua sendo empregado da empresa estrangeira. A empresa brasileira apenas o recebe e fica responsável por algumas questões, como despesas hospitalares e a repatriação, quando o estrangeiro termina as funções no Brasil. É a empresa brasileira que deve se comprometer a repatriar. Repatriar significa mandá-lo de volta para o país de origem, assim que terminar a missão. Um outro fato importante também é a questão do cancelamento. Ou seja, toda vez que um estrangeiro vem ao Brasil, é feito um processo administrativo, e isso consta no sistema do Ministério do Trabalho e Emprego, como um processo em aberto, ainda que ele já tenha sido aprovado, etc. Alguns vão até para o arquivo, mas é muito importante que quando termine a missão do estrangeiro no Brasil, e ele seja repatriado ao país de origem, que a empresa brasileira também cancele essa autorização de trabalho perante o Ministério do Trabalho. Isso é feito via simples petição, informando que o estrangeiro já foi repatriado, que a missão dele já terminou, e dessa forma o Ministério do Trabalho consegue dar baixa no sistema interno. Porque daí, dessa forma, a empresa brasileira deixa de ser responsável pelo estrangeiro aqui no Brasil. Ou seja, se ele resolve continuar no Brasil a turismo, a negócios, enfim, se por algum motivo ele deseja continuar no Brasil, a empresa brasileira já não é mais responsável por ele, nem pela despesa médica, muito menos pela repatriação, porque já, em certos casos, a empresa dá, custeia a repatriação, o estrangeiro prefere guardar o dinheiro para ir embora um pouco mais tarde. Então, nesses casos, o cancelamento para a empresa brasileira é tão importante quanto o processo de visto inicial, para que haja o final dessa relação. Tratando agora de outra modalidade de visto sem contrato de trabalho, a gente pode falar dos vistos de treinamento profissional. O visto de treinamento profissional, ele é, geralmente, utilizado por empresas que tenham filiais aqui no Brasil de uma matriz internacional. Empresas com o mesmo nome, muitas vezes, ou empresas de alguma forma coligadas, seja por participação cotista, acionária aqui no Brasil, essas empresas têm uma relação. E a empresa estrangeira pode se interessar em mandar um estrangeiro ao Brasil para que ele, de certa forma, troque experiências. Não seria um técnico, porque não é alguém cheio de experiência profissional, pode até ser, mas não é requisito para esse tipo de visto. manda essa pessoa para o Brasil para trocar conhecimentos com a empresa brasileira, para aprender um pouco da cultura da empresa aqui no Brasil, embora sejam multinacionais com a mesma cultura geral, mas sempre há essa diferença. Muitas empresas têm aquele costume de job rotation, que é a rotação internacional de expatriados, ou seja, fica um pouquinho na Espanha, um pouquinho no Brasil, um pouquinho na África, Ásia. Então, para esse tipo de missão, o visto de treinamento profissional também é muito útil. Ele está previsto pela Resolução Dormativa 87 do Conselho Nacional de Migração e a documentação, para esse tipo de visto, é muito mais simples. Não há necessidade de contrato e não há necessidade de experiência profissional, tampouco há necessidade de um programa de treinamento. Basta que as empresas comprovem que elas são ligadas, que elas têm relação ou por participação de cotas, participação de ações. Sejam empresas, como se diz na lei, do mesmo grupo econômico. Ok? Com esse tipo de visto, o estrangeiro pode vir ao Brasil. Da mesma forma que acontece com o visto técnico, ele também não ofere salário aqui no Brasil. Todo o salário dele continua sendo pago no exterior. Ele não pode nem optar por repartir. Tudo tem que ser pago fora. A empresa brasileira, da mesma forma, fica responsável apenas pela questão de repatriação, pela questão das despesas médicas hospitalares, caso haja essa necessidade, e pelo cancelamento do visto, assim como for, quando a missão dele estiver encerrada. E ao contrário do visto técnico de um ano, o visto de treinamento profissional, ele não é passível de prorrogação. Terminou esse prazo de um ano, o visto tem que ser, o estrangeiro tem que ir embora do país. Vamos agora à primeira pergunta dos estudantes. Professor, meu nome é Elaine, eu gostaria de saber se atletas estrangeiros e artistas estrangeiros precisam de visto de trabalho para se apresentarem no Brasil. Elaine, precisam, tá? Vimos um pouquinho, vimos o passão um pouquinho na última aula. Tanto os artistas quanto os desportistas precisam do visto para trabalhar aqui no Brasil. Como que funciona? Vamos imaginar um grupo, vamos imaginar um festival, onde uma série de artistas vão se apresentar. Ok? Ou seja, não basta que eles venham ao Brasil como turistas e, com esse visto, executem o festival. Eles precisam, antes disso, que uma empresa brasileira, geralmente uma produtora, ou qualquer empresa relacionada a esse tipo de atividade, ela peça uma autorização de trabalho ao Ministério do Trabalho e Emprego. Aprovada essa autorização, e é um processo mais célebre, tanto o artista quanto toda a sua equipe já estão aptos a ir ao Consulado Brasileiro e retirar os vistos e poderem vir ao Brasil por aquele prazo determinado. Ou seja, não é um visto ad eternum, tá? Esse visto tem um prazo determinado, deve ser feito um contrato, né? Dizendo que o estrangeiro fica no Brasil por tanto tempo, tá? Fim, terminado esse prazo, o estrangeiro vai embora, tá? Então, e pode receber normalmente os cachês aqui que venham a oferir. Isso não tem problema nenhum. Quanto aos esportistas, é a mesma coisa, tá? Também há que ser feito um processo, tá? E, geralmente, são esportistas não aqueles que vêm pra cá profissionalmente pra atuar numa equipe brasileira, por exemplo. Por exemplo, pra esses, há o visto convencional de contrato de trabalho, tá? Mas, aqueles esportistas eventuais que vêm pro Brasil apenas pra uma exibição, ou que venham pra algum campeonato e que depois tenham a intenção de ficar pouco tempo. Também pra eles, há necessidade do visto específico, tá? Eles não podem vir com o visto de turista aqui no Brasil. Passando agora em frente, vamos agora entrar no visto temporário com vínculo de emprego, tá? Que é o visto previsto na resolução normativa número 99 do Ministério do Trabalho e Emprego. Esse visto, ele é um dos mais importantes do nosso ordenamento imigratório. Porque é como o governo, e quando a gente diz governo, as autoridades imigratórias, é o tipo de visto que mais agrada as autoridades imigratórias. Porque com esse visto, o estrangeiro vem ao Brasil, ele vai ter um contrato de trabalho, ou seja, ele vai ter salário no Brasil, e ele recolhe todas as contribuições. Ou seja, ele recolhe, a empresa tem que recolher fundo de garantia, a empresa tem que pagar a contribuição previdenciária, da mesma forma que é feito para um brasileiro. Esse estrangeiro, ele precisa ter um contrato de trabalho aqui no Brasil, e é possível que ele também reparta seu salário com a empresa no exterior. Muitas vezes, as multinacionais fazem essa importação de expatriados, é possível que ele mantenha uma parte do salário sendo paga fora do Brasil, e uma parte continuando sendo paga aqui no Brasil. Vamos agora olhar a lei, no caso da Resolução Normativa nº 99 do Conselho. Resolução 99, ela disciplina a concessão de autorização de trabalho para obtenção de visto temporário ao estrangeiro com vínculo empregatício no Brasil. Artigo 1º. O Ministério do Trabalho e Emprego poderá conceder autorização de trabalho para obtenção de visto temporário, previsto no artigo 13 da Lei nº 6.815, ao estrangeiro que vem ao Brasil com vínculo empregatício, respeitado o interesse do trabalhador brasileiro. O governo sempre coloca como, sempre faz, vir à tona esse princípio do respeito ao trabalhador brasileiro como uma forma de ressaltar os princípios de direito imigratório. Ou seja, a empresa brasileira interessada em contratar um estrangeiro, ela tem que demonstrar realmente que não há um brasileiro apto a desempenhar as mesmas funções. Ou seja, tudo bem, o governo gosta desse tipo de visto, o governo coloca a raiva do jogo bem clara, se a documentação estiver ok, ele vai ser aprovado, mas, se tiver mal caracterizada a necessidade da empresa brasileira trazer esse estrangeiro, com certeza o processo ou sofrerá uma exigência para que a empresa brasileira forneça maiores explicações, ou o processo ainda pode ser indeferido, por risco ao trabalhador nacional. Ou seja, as funções que o estrangeiro vem desempenhar no Brasil, elas têm que ser muito claras e elas têm que ser muito qualificadas. Ou seja, não adianta trazermos um trabalhador estrangeiro para fazer funções comumente exercidas pelos brasileiros. Por exemplo, professores de inglês. Muitos professores de inglês querem vir ao Brasil e, com essa atividade, se estabelecerem no país. Como é sabido, o Brasil tem muitos professores de inglês capacitados. Ou seja, quando um processo como esse é apresentado para as autoridades de imigração, é muito comum que sejam indeferidos, porque o Ministério do Trabalho vai dizer, ok, contrate um trabalhador brasileiro em detrimento desse estrangeiro, porque o Brasil tem ótimos professores de inglês e não é necessário que se traga um trabalhador brasileiro, um trabalhador estrangeiro. Da mesma forma, muitas empresas, muitos presidentes de grandes multinacionais, no passado, principalmente, eles gostavam de trazer babás para o Brasil e as babás, para poderem trabalhar, precisavam de um visto. E frequentemente eram negados. As babás acabavam todas ficando ilegais no país, porque, primeiro, o estrangeiro não abria a mão, segundo, não tinha como justificar o Ministério do Trabalho e a necessidade de uma babá ter um contrato de trabalho aqui no Brasil. Ou seja, sempre pensando na qualificação. Ou seja, geralmente, os estrangeiros que são beneficiados por esse tipo de visto são grandes gerentes, são grandes pessoal da área administrativa, financeira, são pessoas de muito know-how nessas áreas e que precisam vir ao Brasil, porque o Brasil não tem como, não tem no corpo da empresa, não tem no mercado, uma pessoa com as mesmas aptidões do que esse estrangeiro. Então, é por isso que a empresa brasileira tem que comprovar, fazer constar no processo administrativo que não há no Brasil alguém apto a fazer as mesmas funções. Continuando com a lei. Parágrafo único. Sendo empregador pessoa física, o pleito deverá ser instruído no que couber com os mesmos documentos exigidos de empregador pessoa jurídica, nos termos de resolução específica. Aqui, há uma grande novidade em relação à última resolução normativa que tratava desse tipo de visto, que era a resolução número 80. A resolução número 80 não permitia que pessoas físicas fossem os contratantes, apenas pessoas jurídicas. Aqui, foi aberta uma possibilidade, para esse exemplo que nós acabamos de dar, da babá, que um estrangeiro possa contratar como pessoa física um trabalhador estrangeiro. Se o processo for bem fundamentado, for bem instruído, nada impede que uma babá agora possa vir trabalhar aqui no Brasil. Da mesma forma, outros tipos de contratação de pessoa física, também agora estão liberados aqui pela resolução número 99. Artigo 2º. Na apreciação do pedido, será examinada a compatibilidade entre a qualificação e a experiência profissional do estrangeiro, e a atividade que virá a exercer no país. Como que o governo verifica a compatibilidade entre a qualificação e a experiência profissional? O processo administrativo de obtenção de autorização de trabalho, ele vai conter um contrato de trabalho, ou seja, que vai começar a valer se o visto for aprovado, se a autorização for aprovada, quando o estrangeiro chegar no Brasil com o visto. Com base nesse contrato de trabalho, o governo vai ver qual o cargo que se pretende no Brasil para o estrangeiro, qual o salário, enfim, e quais as atividades. Ou seja, toda a diagramação das atividades do estrangeiro vão estar ali desenhadas no processo de visto. E o governo pede para esse tipo de visto alguns documentos pessoais do estrangeiro. Primeiro, um diploma, ou um documento que comprove a escolaridade do estrangeiro, ou diplomas de cursos superiores, de pós-graduação, de PhD, e uma carta de experiência, dizendo que o estrangeiro tem experiência para trabalhar no Brasil, quais foram as experiências anteriores dele, e qual foi a expertise dele nesse tempo. Com base em tudo isso, o estrangeiro, o governo brasileiro vai poder verificar se há essa compatibilidade entre o cargo que o estrangeiro vem exercer no Brasil e a qualificação. Geralmente, por exemplo, vamos imaginar um bacharel em marketing que vem ao Brasil para ser gerente de finanças, já pode gerar um certo desconforto nas autoridades de migração para conferir esse visto. Ou seja, é muito importante que além da experiência educacional, a experiência também profissional venha adicionar e comprovar que a empresa brasileira realmente precisa daquele estrangeiro. por exemplo, um PhD em finanças e um gerente financeiro é com 15 anos de experiência. Dificilmente esse visto seria negado para uma pessoa com tanta experiência. Parágrafo único do artigo 2º. A comprovação da qualificação ou experiência profissional deverá ser feita pela entidade requerente, por meio de diplomas, certificados ou declarações das entidades nas quais o estrangeiro tenha desempenhado atividades, demonstrando atendimento de um dos seguintes requisitos. Já falamos do diploma, etc. Aqui, enfatizando. Condições de admissibilidade. 1. Escolaridade mínima de 9 anos e experiência de 2 anos em ocupação que não exige a nível superior. Ou seja, para um estrangeiro que não tenha sequer 9 anos de escolaridade mínima, é muito difícil que o processo seja aprovado. Ou seja, a experiência educacional, a bagagem educacional que o estrangeiro traz é um dos fatores mais importantes na apreciação do pedido de visto. Caso ele não tenha um diploma de bacharel ou de mestre, doutor, pós-graduado, ele deverá ao menos comprovar que estudou ensino médio, ensino fundamental, isso no seu país de origem, com outros nomes, com os nomes que porventura tenham, que ele tenha esses 9 anos de experiência. Isso é feito ou pelo próprio diploma de conclusão do ensino médio ou por cartas emitidas pelas escolas antigas dos estrangeiros comprovando que eles têm esses 9 anos. 2. Experiência de 1 ano no exercício de profissão de nível superior, contando esse prazo da conclusão do curso de graduação que o habilitou a esse exercício. Caso o estrangeiro tenha a escolaridade mínima, é imprescindível que ele tenha pelo menos um ano de experiência no que ele vem fazer no Brasil. Ou seja, quanto mais experiência, mais o processo tem chance de ser aprovado. Mas a lei coloca aqui pelo menos um ano de experiência profissional caso ele também detenha a bagagem educacional. Inciso 3º. Conclusão de curso de pós-graduação com no mínimo 360 horas ou de mestrado ou grau superior compatível com a atividade que irá desempenhar. Ou, inciso 4, experiência de 3 anos no exercício de profissão, cuja atividade artística ou cultural independa de formação escolar. Aqui outra novidade da lei. A lei abriu uma brecha, se podemos dizer assim, para os estrangeiros sem experiência educacional para atividades que dela não dependem. Por exemplo, quando a lei fala em atividade artística ou cultural, vamos imaginar alguma casa de espetáculos que deseja trazer um estrangeiro renomado por uma atividade para trabalhar no Brasil. e esse estrangeiro tem toda a experiência nas atividades culturais, artísticas, mas não tem bagagem educacional, a lei abre uma possibilidade para que esse estrangeiro venha ao Brasil sob o regime de contrato de trabalho também. É importante, então, na soma desses dois requisitos, primeiro, se o estrangeiro tiver um grau de bacharel, mestre, doutor, bacharel, geralmente de bacharel, que é o mais comum, ele precisa comprovar pelo menos dois anos de experiência, um ano de experiência profissional. Se ele tiver menos que isso, apenas os nove anos de atividade profissional, ele precisa comprovar dois anos, ou seja, ele comprovou apenas que estudou durante nove anos em ensino fundamental e médio, não tem diploma de bacharel, ele vai precisar comprovar pelo menos dois anos de experiência na área dele. para os mestres e doutores, eles ficam dispensados da apresentação da experiência profissional, porque o governo vai entender que por eles serem mestres e doutores nas áreas de aptidão, eles já têm todo o expertise, eles já não precisam comprovar via experiência profissional, ainda que eles tenham a condição de qualificação para vir ao Brasil e trabalhar normalmente na empresa brasileira. Então, essa é a regra que o Ministério do Trabalho coloca para fazer o peso entre capacitação e qualificação. Retomando a lei, artigo 3º. Não se aplicará o disposto no artigo anterior quando se tratar de pedido de autorização de trabalho para nacional de país sul-americano, ou ainda, excepcionalmente, quando a compatibilidade do perfil profissional do estrangeiro com a função a ser desempenhada no Brasil possa ser demonstrada por outros meios. Mais uma vez aqui, as autoridades imigratórias abrem um pouco o leque de possibilidades para que o estrangeiro venha trabalhar no Brasil. Para os sul-americanos, para todos os países da América do Sul, há, inclusive, um hall de países que delimitam toda a área da América do Sul, não é necessário que o estrangeiro tenha experiência profissional e bagagem educacional. O estrangeiro vai precisar apenas de um contrato de trabalho e o resto dos documentos societários da empresa brasileira, monta-se um processo administrativo e ele vai ser apreciado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Claro que toda a questão de inexistência de mão de obra brasileira para atender a essa empresa vai ter que ser apresentada, mas o Ministério do Trabalho diminui muito aqui as exigências para um cidadão sul-americano. Ou ainda, quando a compatibilidade do perfil profissional do estrangeiro com a função a ser desempenhada no Brasil possa ser demonstrada por outros meios. O que isso significa? Se o estrangeiro tem essa experiência profissional, ele tem essa capacitação, mas ele não consegue comprovar isso por diploma ou por cartas de experiência, mas ele consegue, por outros meios, outros documentos, apresentar ao governo brasileiro e dizer ok, eu faço jus a um visto de trabalho, não pelos documentos elencados no rol anterior, mas de outras formas, o Ministério do Trabalho eventualmente poderá otorgar o visto para essa pessoa. Ou seja, a lei ficou muito mais flexível comparada à antiga Resolução Normativa nº 80, revogada pela atual 99. Indo em frente, artigo 4º. Os dependentes do estrangeiro autorizado poderão trabalhar desde que tenham oferta de trabalho no Brasil e individualmente obtenham o respectivo visto temporário previsto no artigo 13, item 5. O que isso significa? Nós falamos já nos nossos encontros anteriores sobre a questão dos dependentes não poderem trabalhar. Claro que uma Resolução Normativa não pode revogar uma lei federal, que é a Lei nº 6.815, de 1980, mas ela colocou, ela flexibilizou a questão do trabalho para os dependentes e, ao mesmo tempo, manteve o previsto na lei do estrangeiro. Ou seja, o estrangeiro pode trabalhar desde que tenha uma oferta de trabalho. Isso já acontecia anteriormente. Caso a esposa ou o marido do expatriado aqui no Brasil obtivesse uma oferta de trabalho, bastava que fosse feito o mesmo processo administrativo para esse cônjuge. Qual que é a facilidade aqui nesse caso? A documentação é muito menos extensa e o estrangeiro não precisa sair do Brasil para obter esse visto. Todo o processo é feito dentro do nosso país. Vamos agora à segunda pergunta dos estudantes. Olá, professor. Meu nome é Heloísa. Eu gostaria de saber se os estudantes estrangeiros podem trabalhar ou fazer estágio no Brasil. Heloísa, o estágio é permitido, conforme a lei do estágio. Toda pessoa que estuda aqui no Brasil em universidade, em cursos superiores, elas têm o direito de fazer o estágio. E o estágio, inclusive, é remunerado. É proibido qualquer forma de estágio sem remuneração depois do advento da nova lei do estágio. É perigoso a gente falar em trabalho, porque a questão de trabalho exige o visto de trabalho. Ou seja, um estudante que queira vir ao Brasil para trabalhar é visto de trabalho, não é visto de estudante. Agora, o estágio, uma multinacional, o estágio numa empresa, é totalmente permitido. tanto para o estudante e a pessoa em missão de estudos, de acordo com o inciso 1 do artigo 13 da Lei nº 6.815, de 1980. Retomando a questão do visto temporário com o contrato de trabalho, vamos retomar a leitura da lei, que é a resolução normativa nº 9.9. Falamos dos dependentes. Artigo 5º. A chamada de mão de obra estrangeira deverá ser justificada pelo requerente. Claro, processo administrativo montado da forma, conforme reza a resolução 104, que é a resolução que diz como que é montado um processo administrativo de visto, de solicitação, de autorização de trabalho. E deverá ser justificada pelo requerente. O requerente aqui, a empresa brasileira ou a pessoa física interessada na contratação de um estrangeiro. Justificada como? Sempre dizendo por que eu não consigo que um trabalhador brasileiro exerça a mesma função. Por que eu estou chamando um estrangeiro e não um brasileiro para desempenhar esse papel. Isso tem que estar plenamente comprovado e qualquer indício de substituição de mão de obra, o Ministério do Trabalho pode indeferir o pedido de autorização de trabalho. Continuando, artigo 6º. O prazo de estado do estrangeiro portador de visto temporário de que trata o artigo 1º poderá ser prorrogado ou transformado em permanente, nos termos da legislação em vigor. Como funciona a questão da prorrogação e da transformação? Antigamente, estamos falando aí até 2011, o visto de trabalho dado por dois anos, ele era passível de uma prorrogação por dois anos e ao final do quarto ano, a empresa brasileira poderia solicitar a transformação desse visto em visto permanente. Dessa forma, o estrangeiro ficaria dois anos, quatro anos no Brasil com o contrato de trabalho temporário, por prazo determinado. E após isso, ele trocaria de condição, passaria a ser permanente com o contrato de trabalho por prazo indeterminado. O que acontece? O estrangeiro, na verdade, de acordo com a CLT, não pode ter uma vedação para contratos de trabalho por prazo determinado em geral, não apenas para os estrangeiros. Nenhum contrato de trabalho determinado pode ser válido por mais de dois anos. Ou seja, a lei antiga, a forma antiga como isso era feito, ela conflitava com a consolidação das leis do trabalho. Dessa forma, as autoridades de imigração tiveram que remodelar a questão da transformação de visto. Agora, o estrangeiro fica no máximo por dois anos com visto temporário. E após o final do segundo ano, ele já solicita a transformação para um visto permanente. Lembrando que o contrato de trabalho inicial do estrangeiro por prazo determinado, válido por até dois anos. E quando ele já entra com o processo de transformação, ele vai solicitar, junto com esse processo administrativo, um contrato de trabalho por prazo indeterminado. Ou seja, adequando-se aí a CLT para que não haja nenhum problema. E por que a lei ainda fala em prorrogação? Muitas vezes as empresas brasileiras optam por fazer um contrato com o estrangeiro por um ano apenas, por exemplo. Se o contrato de trabalho é por prazo de um ano, é possível, dessa forma, que a empresa brasileira solicite a prorrogação desse contrato de trabalho por mais um ano. E ao final, sim, desse segundo ano, seja feita a solicitação, o pedido de transformação de visto de temporário para permanente. Então, quando o contrato de trabalho inicial for válido por um ano, a empresa brasileira deve, antes de pedir a transformação, pedir a prorrogação. E nos casos dos contratos de trabalho por prazo de dois anos, a empresa brasileira, automaticamente, ao final do segundo ano, já solicita a transformação de visto em permanente. Retomando. Critérios para avaliação do pedido de transformação e prorrogação. Parágrafo 1º do artigo 6º. Na avaliação do pedido de prorrogação, deverá ser considerado, inciso 1º, a continuidade da necessidade do trabalho do estrangeiro no Brasil, respeitado o interesse do trabalhador brasileiro. Mais uma vez. Isso é sempre trazido à tona pelas autoridades de imigração. O respeito ao interesse do trabalhador brasileiro. Ok. Foi comprovado no processo inicial de visto que esse trabalhador estrangeiro, ele era o mais capacitado naquele momento para exercer a função na empresa brasileira. E que não havia no mercado, no mercado nacional, um brasileiro que pudesse exercer as mesmas funções. Mas, e agora? Agora estamos prorrogando o visto ou estamos transformando esse visto? Ainda permanece essa necessidade? Ainda não há no mercado um brasileiro com as mesmas funções, com as mesmas capacitações, qualificações, que possa atender em detrimento desse estrangeiro? Ou seja, nesse processo, deverá constar uma descrição ainda mais detalhada do porquê de estar sendo mantido o contrato para um estrangeiro, ao invés da substituição por um trabalhador brasileiro. Inciso 2. O cumprimento dos condicionantes estabelecidos quando dá concessão da autorização de trabalho do profissional estrangeiro, conforme a resolução normativa do Conselho Nacional de Imigração. Os condicionantes, todos esses que nós já falamos. Toda a questão de qualificação, capacitação, tudo isso deverá ser, mais uma vez, trazido à tona no processo administrativo para que o governo possa ver se toda aquela condição prevista no processo inicial se mantém agora no processo de prorrogação ou de transformação. Terceiro, evolução do quadro de empregados brasileiros e estrangeiros da empresa requerente. A questão de evolução dos quadros é retomando aqueles princípios basilares do tipo de visto com o contrato de trabalho. Uma das formas do governo controlar a entrada de estrangeiros no Brasil é sempre verificar que a empresa brasileira tem um número de trabalhadores brasileiros suficiente para abrigar os trabalhadores estrangeiros. Essa proporção é sempre de dois para um. Ou seja, para cada estrangeiro que uma empresa brasileira queira contratar, deve haver pelo menos dois empregados brasileiros. Ou seja, nesses dois anos, vamos voltar ao visto inicial. No visto inicial, a empresa brasileira deverá, no pedido, no processo administrativo, fazer constar. Nossa empresa, hoje, conta com tantos trabalhadores brasileiros e com tantos estrangeiros. E o governo tem como verificar isso internamente, puxando o Caged, a RAIS, etc. Então, a empresa brasileira não pode faltar com a verdade nesse tipo de processo. E no processo de prorrogação, transformação também. A empresa brasileira vai dizer, nesses dois anos, como evoluiu o meu quadro de funcionários. Quantos eu contratei, quantos eu demiti, algum estrangeiro foi repatriado, outros estrangeiros foram contratados. Ou seja, o governo exige saber como foi o fluxo de trabalhadores durante esses dois anos, para ver se a empresa brasileira ainda está dentro da regra de proporcionalidade. Passando em frente, parágrafo segundo. Na avaliação do pedido de transformação em permanente, deverá ser considerado 1. A justificativa apresentada pelo estrangeiro sobre a pretensão de fixar-se definitivamente no Brasil. Essa regra, na verdade, o estrangeiro preenche de próprio punho uma declaração. E a empresa brasileira também oferece para as autoridades imigratórias uma justificativa. O que foi feito em dois anos? Quais atividades ele desempenhou no Brasil? Com quem ele trabalhou? Em qual departamento? O que foi notado de melhora na produção da empresa nesse sentido? Se, de repente, a contratação desse estrangeiro ensejou a contratação de brasileiros, porque a área cresceu por causa dele? Ou seja, tudo isso tem que ser trazido à tona agora no processo de transformação como uma forma de incentivar o Ministério do Trabalho a chancelar, ok. E o Ministério da Justiça dar a chancela, ok. Concordamos com a transformação. Mas tudo isso tem que ser observado. Dois. A continuidade da necessidade do trabalho do estrangeiro no Brasil respeitar o interesse do trabalhador brasileiro. o que já falamos. Ou seja, não basta só dizer o que foi feito. Tem que dizer por que que o trabalho não pode parar. Por que que o estrangeiro precisa continuar no Brasil? Por que que... O que que aconteceria? Pode ser até feito... A empresa brasileira pode até vislumbrar o que que aconteceria com o departamento, com o time, com a equipe, com os negócios, caso esse estrangeiro fosse repatriado. Ou seja, por que que ele precisa continuar e o que aconteceria no caso da saída? Três. Evolução do quadro de empregados da mesma forma. Ou seja, tanto na prorrogação quanto na transformação, as regras do jogo aqui são bastante... Elas coincidem. Ou seja, o governo quer entender por que que o estrangeiro precisa continuar no Brasil, por que que um brasileiro não pode voltar, não pode ser alocado no local desse estrangeiro, alocado no lugar desse estrangeiro. e o que aconteceria se esse estrangeiro fosse embora do Brasil? Tudo isso tem que ser trazido à tona no processo, tem que ser colocado para que o Ministério da Justiça, que é o órgão responsável pelas prorrogações de visto, ouvi do Ministério do Trabalho, possa optar ou não na concessão da transformação. Falando agora nas obrigações das empresas brasileiras, ou seja, quais são as obrigações de uma empresa brasileira que contrata um estrangeiro com base no visto temporário com o contrato de trabalho? A empresa brasileira, ela tem todas as responsabilidades como se fosse um brasileiro contratado. Ou seja, a empresa brasileira, ela vai oferecer todas as informações para o processo administrativo do estrangeiro, tudo sobre as penas da lei, a empresa assina toda a documentação sobre as penas do 299 do Código Penal, fala sobre falsidade, e tudo que a empresa brasileira se comprometer no processo inicial tem que ser cumprido depois. Essa seria uma das obrigações mais importantes que a empresa brasileira teria nesse processo de contratação. Além disso, a empresa brasileira tem todo o dever das contribuições. Ou seja, não é porque o trabalhador é estrangeiro que ele não tem férias, que ele não tem décimo terceiro. O trabalhador estrangeiro com base, não visto temporário com o contrato de trabalho, recebe no Brasil normalmente, como se um brasileiro fosse. Ou seja, recebe todos os salários, décimo terceiro salário, ele tem direito a férias, remuneradas, e a empresa brasileira tem que recolher fundo de garantia, tem que recolher contribuição previdenciária, tudo de acordo com a regra trabalhista. Não muda nada a regra trabalhista no caso de contratação de um estrangeiro. E uma das obrigações mais importantes da empresa brasileira também seria na manutenção desse estrangeiro do Brasil. Ou seja, a empresa brasileira precisa comunicar o Ministério do Trabalho e Emprego. Caso esse estrangeiro mude de função, muitas vezes ele vem com o contrato inicial de trabalho com um determinado cargo e, porventura, a empresa decide colocá-lo em outro cargo. Ou uma promoção, ou um replanejamento da empresa, ele vai assumir um outro cargo. Ele não pode fazer isso de forma automática. É imprescindível que a empresa brasileira comunique as autoridades de imigração sob essa mudança de cargo. Não é necessário que seja uma comunicação, não é um pedido ao Ministério do Trabalho, é uma mera comunicação e a empresa brasileira aguarda consigo esse protocolo. E, por fim, todas as obrigações no final do contrato de trabalho. Caso não haja transformação, caso o estrangeiro não fique de forma definitiva no Brasil, a empresa brasileira ao final faz toda a rescisão, processo de rescisão normal, como se fosse um empregado brasileiro e faz o cancelamento do visto. Da mesma forma que falamos sobre o visto técnico, o cancelamento também se aplica para o visto temporário com o contrato de trabalho, para que rompa-se o vínculo entre empresa requerente e trabalhador estrangeiro. E agora já podemos chamar a nossa terceira pergunta. Professor, meu nome é Sari, eu tenho uma dúvida. O Brasil exige a ausência de antecedentes criminais para otogar vícios a estrangeiros? É imprescindível. Ou seja, como a gente já falou, o Ministério do Trabalho e Emprego é o órgão que vai emitir as autorizações de trabalho. Ou seja, eles não emitem visto. Ou seja, se o próprio visto em si, quando o estrangeiro já consegue no passaporte, já é uma mera expectativa de direito, quanto mais uma autorização de trabalho que nem visto ainda é. Ou seja, quando o consulado brasileiro recebe a comunicação do Ministério do Trabalho de que um processo de autorização de trabalho foi aprovado, o consulado, ok, está aqui a autorização. Mas aí é a outra parte do processo. O estrangeiro chega até o consulado brasileiro com a documentação e diz, eu tenho um processo aprovado no Brasil, vim aqui para retirar o meu visto. Apresenta uma série de documentos, passaporte, fotografia, atestado de vacinação, geralmente febre amarela é preciso para os estrangeiros que vêm ao Brasil. E o mais importante de todos, antecedentes criminais. Se o estrangeiro tiver antecedentes criminais, a chance dele conseguir o visto no consulado é muito reduzida. O consul vai analisar com muito cuidado essa questão. É comum, alguns estrangeiros terem antecedentes criminais por conta de batidas de trânsito. É muito comum no exterior serem processos criminais e esses processos ficam na ficha desses estrangeiros. aí, nesses casos, o consulado pode ser um pouco mais tolerante, ainda mais se o estrangeiro apresentar alguma prova de que reparou-se aquele dano. Ou pagou a multa ou, de alguma forma, aquele dano causado por um assinante de trânsito foi sanado. Mas, antecedentes criminais de outras naturezas, geralmente tráfico, homicídio, é certeza de que o consulado não vai emitir um visto de trabalho ou um visto permanente, por mais que já haja uma autorização concedida pelo Ministério do Trabalho. Concluindo o nosso encontro de hoje, rapidamente falaremos do registro. A questão do registro é a última parte do processo de expatriação, tanto para os técnicos quanto para os temporários com o contrato de trabalho. É imprescindível que, superadas todas as fases, vencidas todas as fases de autorização preliminar do Ministério do Trabalho, processo consular, apresentou-se antecedentes criminais, não tem problema nenhum, visto no passaporte, o estrangeiro chega no Brasil e entra normalmente, ainda há uma última etapa, o estrangeiro já não está livre para começar a viver normalmente. O estrangeiro precisa se apresentar à Polícia Federal em até 30 dias, e de acordo com a jurisdição, se for trabalhar, por exemplo, em São Paulo, vai à Polícia Federal de São Paulo, Rio de Janeiro, e assim por diante, e solicita a emissão da sua carteira de estrangeiro, o RNE. Esse documento é o mais importante da vida de estrangeiro no Brasil, muito mais que o passaporte, inclusive, porque é com ele que o estrangeiro vai comprovar que ele tem realmente direito de trabalhar no Brasil, não só o visto, mas como o próprio número de RNE. Ou seja, quando ele for fazer todos os processos da vida civil, abertura de conta em banco, financiamentos, comprar um celular, todos os processos da vida civil, o RNE vai ser o primeiro número que vão solicitar para o estrangeiro. E é claro que também ele pode fazer, ele deve fazer a emissão do seu CPF, junto ao Ministério da Fazenda, e também deve fazer a emissão da carteira profissional. E claro que o estrangeiro faz justos também a demais documentos no Brasil, como carteira de motorista, etc. Mas o que importa para nós mesmos é o RNE, o CPF e a carteira de trabalho. São esses três documentos que a empresa brasileira vai precisar, com vias aí a finalizar o processo de contratação desse estrangeiro. Ou seja, a empresa, para colocar o estrangeiro na folha de pagamento, sem documentação, ela não consegue. A gente sabe que há atrasos, quem lida muito com os procedimentos de expatração, os RHs das multinacionais, sabem que às vezes há atrasos, a Polícia Federal não tem agendamento em 30 dias, ou a Delegacia do Trabalho, os agendamentos estão para 60 dias, e as empresas brasileiras ficam engessadas nesse processo de admissão, de colocar o estrangeiro em folha de pagamento e começar a pagar o salário normalmente. As empresas acabam achando algumas maneiras de solucionar esse problema, talvez às vezes retificando números, colocando números provisórios, para depois, prontos os números oficiais de carteira de trabalho, RNES, CPF, e isso seja feito e retificado nos registros de admissão. Mas, é necessário, colocamos como primordial que toda a aparelhagem do governo, Polícia Federal, Ministérios, todos os órgãos regulamentadores da atividade de imigração no Brasil, hajam em conjunto com vias a beneficiar as empresas que estão cumprindo com a regra do jogo, fazendo todo o trabalho da forma necessária. com isso terminamos o nosso encontro de hoje, voltaremos numa próxima oportunidade. Obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.